É, são os dois times que mais tem sido falados no futebol brasileiro, que tem apresentado aí o melhor futebol e que vão se encontrar no dia 31 de outubro, 5 da tarde, no Maracanã, num jogo que pode ser, embora pontos corridos, a decisão do campeonato brasileiro. Mas até lá, o caminho de Galo e Mengão, nessa trajetória, aí tem data FIFA no meio, aquelas coisas todas. Veja aí, o Atlético já nessa próxima rodada enfrentará Chapecoense fora, Flamengo jogará com o Bragantino fora. Aí na rodada seguinte, Ceará em casa e o Flamengo pega o Fortaleza fora. Aí depois, o Atlético jogará com o Santos em casa e o Flamengo com o Juventude em casa. Atlético Goianiense fora para o Atlético Mineiro, Cuiabá em casa para o Flamengo. Aí chega a semifinal da Copa do Brasil. O Atlético jogará com o Fortaleza em casa e o Flamengo jogará com o Atlético Paranaense fora. Aí depois volta o Brasileirão, o Atlético terá o Cuiabá em casa e o Flamengo terá um Fla-Flu, que será no Maracanã. Aí a volta da semifinal da Copa do Brasil, Fortaleza no Ceará para o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense no Maracanã para o Flamengo. Nesta mesma sequência, em jogos do Campeonato Brasileiro Noturno, o Atlético fez nove pontos e o Flamengo fez seis pontos. Esse é o caminho deles, Zozinho. Olha aí a trajetória de Atlético e Flamengo até o encontro no dia 31 de outubro, Teto. João, olhando agora, nesse momento, o caminho do Atlético é melhor. O futebol é dentro de campo que se resolve, é quando o juiz apita ali, às vezes a gente acha que o favoritaço vai ganhar e não ganha. Essa é a paixão do futebol, isso é que move essa discussão no bom sentido, esse debate, as opiniões, a paixão do torcedor. Mas eu estou analisando pelo que eu estou vendo na tabela e pela situação dos clubes também. O Atlético Mineiro, principalmente nesse início, esses primeiros jogos, o Flamengo pega duas equipes que estão em uma colocação melhor no campeonato, que é o Bragantino e o Fortaleza, e sem os jogadores que estão na seleção e com os jogadores que estão também com problema de contusão. Muitos desfalques. O Atlético também tem, tem o problema aí, o Arana também está fora, o Júnior Alonso. Os titulares, tem alguns jogadores com contusão, mas não são os titulares absolutos também do time. Então o Atlético, eu acho o Atlético mais encorpado para esse momento, com uma vantagem muito grande na pontuação. Ah, o Flamengo tem dois jogos a menos, mas tem que ganhar esses jogos. E quando será esses jogos? E o Flamengo tem ainda o compromisso, além da Copa do Brasil, a Libertadores, que é o grande objetivo, que é o campeonato mais importante. Assim, os clubes também, a gente percebe que dão esse valor a mais. E o Flamengo, até o jogo da Libertadores, vai jogar muito mais jogos. E aí o Renato tem que administrar tudo isso. Então, eu vejo, nesse contexto, o Atlético com uma boa vantagem, merecidamente, fez por onde. Ganhou os seus jogos, tem um elenco, tem um time muito bom, tem um trabalho do Kuga maravilhoso. E por isso se torna, nesse momento, o time com uma condição melhor para ganhar o título, para conquistar. Isso não quer dizer que está decidido, não. Mas, as circunstâncias, o que se submeteu a CBF, o Flamengo, ter que jogar, se não me engano, são, em 33 dias, 11 jogos. Isso é desumano, isso atrapalha demais. E aí, afeta no rendimento e a possibilidade de perder pontos aumenta. E aí, o Atlético se aproveitando, porque tem um time muito bom, tem condições para isso. Esse início que eu falei, com todo respeito, mas vai pegar a Chapecoense, o Atlético é muito melhor, vive um momento muito melhor. O Flamengo vai pegar o Bragantino, que está numa situação boa, é jogo difícil. O Flamengo, nos últimos jogos, tem tido desvantagem contra o Bragantino. O Atlético pode aumentar a sua vantagem e, com isso, buscar o título até o dia 31 de outubro, que eles vão duelar. É por isso que o Atlético só perde para o Atlético. É, né, Pascoal? Você falou isso ontem aqui. O Atlético Mineiro só perde para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro patinar. Até porque, João, estatisticamente, o time do Flamengo, sem os jogadores que servem as seleções, tem um aproveitamento de décimo lugar no campeonato. Todas as vezes que esses jogadores saem, o Flamengo perde em rendimento. E quase o Flamengo vai passar esse tempo todo. O Atlético Mineiro também, a gente tem que dizer, que cede muitos jogadores para as seleções, não só da seleção brasileira, o Arana, mas cede jogador para a seleção do Paraguai. Para a seleção do Chile, para a seleção do Equador, para a seleção da Venezuela. Toda hora vive cedendo jogador para essas principais seleções que jogam, disputam as eliminatórias da Copa do Mundo. E aí cai o rendimento. Claro que cai o rendimento. Você viu ali? Quase em falta, né? No último... Olha lá, Pascoal, o Flamengo, Isla, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Não estarão aí nas três próximas rodadas. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Vou até deixar o Isla de fora nesse momento. Isso aqui dá uma modificada no jogo do Flamengo, que é outro Flamengo. E o Atlético tem o Júnior Alonso, o Guilherme Arana e o Alain Franco, que não é um titular hoje. Faz diferença, mas é muito mais difícil para o Flamengo se recompor diante dessas convocações do que para o Atlético Mineiro. Agora, nessa jornada aí, até 5 de dezembro, que é quando termina o Brasileirão, o Flamengo tem 21 jogos, ele tem 18 pelo Brasileiro, duas semifinais da Copa do Brasil e uma final do Libertadores. São 21 partidas. O Flamengo joga abaixo, Pascoal... Mas pode chegar à final da Copa do Brasil e ter a minha decisão. Mas aí é depois. Mas aí é depois do dia 5. Então, até terminar o Brasileirão, ele tem 21. Ele joga abaixo de três dias de diferença um jogo do outro. Dá 2.8, alguma coisa. O Atlético joga 3 vezes 33. O Atlético tem uma quantidade menor. O Atlético tem 18 partidas até 5 do 12, porque ele tem 16 pelo Brasileiro ainda e duas da Copa do Brasil. Agora, as convocações, elas mexem muito mais no sentido do jogo do Flamengo do que do Atlético. Nenhum jogador, nenhum clube deveria jogar com o jogador convocado. Se o Tite tivesse convocado, Michael, Vitinho e o Pedro, mesmo assim o Flamengo não deveria jogar, que não são os titulares hoje. Não é correto. O jogo de futebol é isso que é uma das coisas que mais me impressiona, assim, como o dirigente não enxerga isso, né? O jogo de futebol deveria ser um negócio sagrado. Você não pode jogar todo dia. Você tem que criar o ambiente para trazer o teu torcedor, para cobrar o ingresso que você quer cobrar. Ali, eu quero cobrar 900 pau. Perfeito. Você tem torcida para pagar 900? Legal. Você tem o ingresso a 40 para 20 para essa galera aqui? Claro, não vai todo mundo que pode pagar 20 e vai ter lugar no estádio. Mas um equilibra o outro e você traz tua torcida. Agora, nesta sequência de partidas, você esgota o torcedor. É um abuso a quantidade de jogos. Agora, o Flamengo é prejudicado? É óbvio que é. E o Atlético também. É que a gente está vendo quem é mais prejudicado. Mas ambos são prejudicados. E o futebol brasileiro, como todo. O menos também, que tem três jogadores de seleções. Também. Está mais difícil ainda para ele, porque ele está longe desses dois e ainda está cedendo o jogador. Não importa o nome do jogador. O que vale é a convocação. E é o fim da picada, cara. É o fim da picada. A gente obriga, a gente não consegue permitir que um clube, que faz alto investimento, possa competir em todas as competições, em todos os campeonatos. Ele estava sendo prejudicado por ter um investimento em um elenco melhor. Mas você chega na fase final de todos, aí chega uma hora que você fica imaginando. Qual é que ele vai atirar pela janela? Ele não vai atirar nenhum. Copa do Brasil que dá uma fortuna? Não pode. Brasileirão paga bem? Não pode. Libertadores que colocam você para o mundo? Sonho da Libertadores. Não pode. E aí é o seguinte. Chegando na final de Copa do Brasil, tua temporada vai terminar depois. Vai chegar. Doze, né? Isso, isso. E aí você está classificado se ganhar Libertadores para o Mundial de Clubes. Que vai ser no início do ano que vem. No início do ano que vem. E as férias? Ah, esse é o problema. Aí começam a juntar. Juntam-se os problemas. Esse é um assunto que tem que ser resolvido com urgência no futebol brasileiro, entre tantos outros. Mas isso, João... Não pode ter jogo de clube no dia de jogo de seleção brasileira. Tem que dar um jeito. No dia e no período, João. No período. Porque quem investe mais, monta melhores elencos, monta melhores estruturas, acaba sendo prejudicado. E isso aí é uma estrutura e vale para Flamengo, para Atlético, para Palmeiras, para todos aí que fazem um alto investimento e que estão perdendo o jogador. O Palmeiras, por exemplo, não terá o Everton, o Gustavo Gomes... E o Piqueires. E o Piqueires são jogadores também importantes. No contexto, claro, que o Flamengo... Dos cinco da sua linha defensiva, sai três. Exatamente. Só uma coisinha. O Calçário tem razão. É impressionante como a gente não consegue resolver esse tipo de problema. Tem que resolver. Tem 30 anos, 30 anos, que a FIFA disse o seguinte. Data que tem jogo reservado para a eliminatória de Copa do Mundo, a chamada data FIFA, não tem jogo em... Os países, os clubes não são obrigados a ceder os jogadores, não ter jogo cedendo os jogadores para a seleção. Ai, pai, aqui continua do mesmo jeito. Na Europa parou. Todos os países que a gente tem conhecimento, os países de primeiríssimo nível do futebol e o Brasil é um país de primeiríssimo nível do futebol. Diga, Zinho. Não, o pior, né? Você na convocação anuncia que não vai haver os jogos. Ou quem cedeu os jogadores não vai atuar. Tanto é que foi motivo de matéria de todos os programas. E aí você volta atrás dessa decisão, aí entra aquela fala do Landim. Parece que tem uma CBF, uma outra CBF trabalhando para...